Eu ontem ia falar de um assunto que acabou pelo calor do debate eleitoral, deixei para hoje, não que eu não vá tocar no assunto eleitoral também, porque tem uma questão importante para falar. Mas eu queria falar de um tipo de morte silenciosa, não discutida, não vista ainda, não catalogada ainda como preocupação, que é as mortes por soterramento em armazéns de grãos. Tem uma matéria muito grande da BBC News, que eu vou ler alguns trechos, não vou nem fazer o discurso assim, vou ler o que está escrito aqui. Os ajudantes Edgar Jardel Fragoso Fernandes, de 30 anos, e João Oliveira Rosa, de 38, iniciaram um expediente na cooperativa C-Vale de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, quando foram acionados para desentupir um canal de um armazém carregado de soja. Era abril de 2017, quando a coleta da oleaginosa confirmava as previsões de que o Brasil atingiria a maior safra da sua história. Enquanto tentavam desobstruir o duto, caminhando sobre os grãos, os dois afundaram nas partículas, morreram asfixiados em poucos segundos, encobertos por várias toneladas de soja. Acidente como esse em armazéns agrícolas tem se tornado frequente, conforme o agronegócio brasileiro bate sucessivamente, conforme o agronegócio brasileiro bate sucessivos recordes, expondo um efeito colateral pouco conhecido da modernização no campo. Um levantamento inédito feito pela BBC News do Brasil revela que, desde 2009, ao menos 106 pessoas, ele diz ao menos porque realmente é o que foi notificado, nem tudo é notificado, é acidente de trabalho, mas não diz como foi. 106 pessoas morreram em silos de grãos do país, a grande maioria por soterramento. Cada vez mais comum nas paisagens rurais do país, silos são grandes estruturas metálicas, usadas para armazenar grãos, evitando que estraguem e permitam que vendedores ganhem tempo para negociá-las. E aí, aparecendo aqui a estatística ano a ano, mas você fala que em 2017 foram 24 ocorrências. E eu trago esse assunto exatamente para a gente se preocupar um pouco com isso. A questão do campo sempre é preocupante. Tem a questão dos conflitos, onde morre muita gente, tem a questão do trabalho escravo, onde muita gente também é escravizada, escravos não modernos, a chamada. Mas é preciso a gente começar a olhar esse fato. de ter segurança, e aí mais na frente tem entrevista uma pessoa, é que a pessoa não é desentupidor de silo, ele é um trabalhador normal e foi treinado para, na hora que precisar, ir lá. E aí, pela pressa, porque o bilho está derramando, a soja está derramando, ele vai sem os aparatos de segurança. Segundo eu consto, tem que ter umas cordas para eles irem se segurando, porque se afundar, ele segura na corda e é mais fácil tirá-lo. Mas não está sendo feito isso. Então, eu estou chamando a atenção para isso, porque eu acho que a gente precisa, não é porque é um trabalhador braçal, que as mortes podem ser muito mais, porque o que está dito aqui na reportagem também é, o que foi notificado, o que foi possível levantar, mas já é um número significativo. O ano com mais acidente fatal foi 2017, com 24 mortes, quer dizer, um aumento de 140% em relação a 2016. Em 2018, já foram 13, até julho. Então, eu acho que as pessoas, que os produtores têm que se debruçar sobre isso, é claro que eles não estão lá nas fazendas para saber, eles têm os encarregados, eles têm... Mas é preciso que essa pauta seja discutida, nas discussões com os trabalhadores, com o seu sindicato, nas negociações, se é que ainda tem negociação. Então, eu trouxe isso assim. E aí, as regiões onde mais acontecem. Aqui, a reportagem que diz, os estados que tiveram mais casos são os mesmos que lideram o ranking da produção de grão. Mato Grosso, 28 casos, Paraná, 20, Rio Grande do Sul, 16, Goiás, 9. E outros 13 em estados distintos. E aí, eles dão aqui os dados da cidade de Sorriso, no Mato Grosso, município brasileiro com maior valor de produção agrícola, 3,2 bilhões em 2016, segundo o IBGE. Foi também o que registrou mais mortes em silos, empatado com a também Mato Grosso e Canarana, com sete casos. Então, eu estou trazendo este assunto para a gente pautar. Que o agronegócio, que os produtores pautem com seus trabalhadores, com seus encarregados, de ter segurança para essas pessoas, porque é mais uma sistemática de morte silenciosa, e a reportagem chama de morte silenciosa mesmo, que a gente está começando a tomar conhecimento agora, que está vindo à tona agora. E aí, a outra questão ainda também na área do campo é a questão do agrotóxico, que está em debate no Congresso Nacional, nesta casa, inclusive. E o Jornal do Senado traz uma matéria interessante, terça-feira, que tratamos da questão da alimentação, mas trata da questão do agrotóxico também. Trata da questão da inclusão na escola, da discussão da educação alimentar e nutricional, mas trata também do agrotóxico, que causa muitas doenças, ninguém pode negar. E já melhorou, segundo dados, mas ainda é preocupante, principalmente quando se libera um agrotóxico que tinha sido proibido, que outros países não usam mais. Eu acho que vai ter um grande debate nesta casa, não sei se ainda nessa legislatura, mas na outra certamente terá, porque precisamos. Eu tenho uma região no meu estado em que as pessoas são acometidas de câncer, família inteira com câncer. E o diagnóstico não é câncer por agrotóxico, mas é de se achar que a família inteira, não é só uma família, são várias famílias da mesma região, tem câncer, então tem que pelo menos estudar para ver se isso realmente não é efeito do manuseio do agrotóxico. Eu sei que muita gente, muitas fazendas têm o cuidado de ter os equipamentos, mas tem também a negligência do próprio empregado, mas eu acho que quem é responsável pela produção, pelo acompanhamento, tem que obrigá-los a usar os equipamentos. Então, é muito importante essa matéria também do jornal do Senado. Aproveitar meus últimos minutos para voltar à questão da violência nas eleições, principalmente na questão da internet, porque eu acho que essa casa também tem que fazer essa discussão independente de período eleitoral, porque ela chegou, eu digo sempre, talvez o assunto chegou onde devia chegar para poder suscitar maior preocupação. Não é que o TSE não tenha se preocupado, mas foi muito lento nas respostas, enquanto uma mentira, uma calúnia chegava em segundos a 40 milhões de pessoas, o tribunal fica ainda analisando daquele jeito antigo de reunir, e tem pedido de vista, e tem... Então, não teve resposta. Ontem foi a primeira resposta, assim, concreta, mas vou tirar, tirar do ar, um fake news contra o atalho da história do kit gay. Mas agora chegou na própria presidenta do TSE. Então, é um assunto para se preocupar, para debater. E não venha dizer que é querer cessear a liberdade, porque não pode ter liberdade para matar, não pode ter liberdade para ameaçar, tem que ter freio, tem que ter trava, e aí os entendidos é quem vão ter que descobrir o caminho dessa trava para não acontecer isso. A presidenta do Supremo Tribunal Federal foi ameaçada, está pedindo segurança, investigação e segurança ao Ministério da Segurança e à Polícia Federal por um internauta. Olha o que ele diz. Imagina, talvez se uma coisa dessa dita para uma pessoa de menos poder fosse passar como as outras. Eu queria só mais um minuto, presidenta. Fosse passar como as outras, mas ele diz, está matematicamente o candidato Bolsonaro está matematicamente eleito e que um resultado diferente disso causaria uma revolta e comprovaria que as urnas foram fraudadas. Aí ele continua, experimente deixar isso acontecer. Espero que a senhora fique de olho. E ela considerou isso uma ameaça. Então, imagina que tem coisa muito mais grave, palavra muito mais dura do que isso e outras questões que estão rolando por aí. E para finalizar, a revista Exame traz um apanhado daquilo que já foi comprovado dos crimes durante a eleição, das agressões, jornalistas faqueadas, ameaçadas de estupro, pessoas jogadas numa cela nua, tudo por conta de eleição. E ela faz uma contabilidade muito clara aqui. A revista Exame, não sou eu, a agência pública com a revista Exame, faz uma contabilidade aqui de 50 casos de agressões cometidas por eleitores de Bolsonaro. Seis, supostamente, também, como é supostamente, mas eu acho que elas fizeram um estudo maior, como supostamente os 50 dos eleitores de Bolsonaro, e alguns estão comprovados, como o caso do mestre Moa, agressões contra os eleitores de Bolsonaro feitas por eleitores de Haddad, seis, olha que desigual, 56. Quinze, eles ainda estão estudando a identidade. E o que é mais preocupante, as regiões, sudeste, sul, sim, disparado, as regiões com mais agressões. Então, acho que é de preocupar. E o Facebook disse ontem que 40 milhões de pessoas tiveram seus dados roubados. Então, essa casa também tem que buscar discutir. Quanto brasileiro, acho que a primeira pergunta é, a primeira busca é essa, quanto brasileiros estão nesses 40 milhões, tiveram seus dados roubados no Facebook. Não é simples, não é uma coisa para se achar não é algo para se achar irrelevante e não discutir nesta casa. Eu acho que esse debate da comunicação, como eu já disse antes, não pode ter licença para matar em nome da liberdade. Muito obrigada.